Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Galera, justiça quebra o sigilo bancário do apóstolo Valdemiro Santiago. O apóstolo está na mira da justiça, após ser denunciado por não pagar os aluguéis do templo da Igreja Mundial. A justiça de São Paulo quebrou o sigilo bancário do apóstolo Valdemiro Santiago. E do presidente em exercício da Igreja Mundial do Poder de Deus, Bispo Mateus Machado de Oliveira. A decisão foi da juíza Mônica de Estace, da 3ª Vara Civil de São Paulo. E tem como objetivo investigar se o patrimônio da Mundial, uma das maiores igrejas neopentecostal evangélicas do país, confunde-se com a de seu fundador. O processo foi aberto após a denúncia de um empresário da cidade de Guararema, no interior paulista, que cobra cerca de 22 mil reais em aluguel não pagos pela igreja. O proprietário do imóvel acredita que Valdemiro leva uma vida nebabesca, enquanto a igreja responde a milhares de processos por dívidas não pagas. É pública e notória a sua conexão com a Mundial, afirma no processo. Para ele, há uma evidente tentativa de se ocultar, disse o empresário. Os advogados do apóstolo Valdemiro disseram à justiça que o religioso apenas prega a palavra de Deus na Mundial. Não existe confusão patrimonial entre a igreja e a pessoa física do senhor Valdemiro, não havendo nenhuma ligação entre os dois. Já o bispo Mateus, presidente em exercício da Igreja Mundial do Poder de Deus, disse à justiça que não assinou nenhum contrato em nome próprio e que apenas representa a igreja, não podendo ser responsabilizado pela dívida. A juíza limitou a quebra de sigilo ao período de vigência do contrato, de 28 de agosto de 2018 a 26 de janeiro de 2021. Xalão galera, fica de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nesta plataforma. Comente o vídeo, tchau tchau. E aí